Vamos para a nossa aula prática. Primeiro você vai pegar uma folha sulfite, vai fazer a margem de 1 a 2 cm ou a largura da rega, fica dessa opção. Quem já tem o caderno com margem, não precisa fazer. Quem não tem o caderno com margem, precisa fazer a margem. Daí, a professora postou lá no grupo nosso, do WhatsApp, alguns sites relacionados à pesquisa de obras dos índios Caduel. Você vai escolher uma das obras, lá tem até os sites de sugestões, vai salvar no seu computador ou no seu celular, não é para imprimir. Escolher uma, você vai começar a fazer a releitura dela. Então, a professora já começou aqui, a professora escolheu essa, tá? E a professora começou a fazer a releitura, a professora observou que tem um centro e já comecei a fazer a releitura. Após eu fazer a releitura todinha, eu irei passar a canetinha. Bom, depois que você já desenhou tudo, você vem com a canetinha, tá? Ou com lápis de cor preto, contorna, tá? Tira a foto e manda para a professora. Você pode observar, ó, que a professora fez todos os detalhes com cor escura, tá? Mas, tem obras que você vai encontrar, que também ela é feita de forma colorida, tá? Daí, fica da escolha da sua obra. Se a sua obra for preto e branco, né, igual a que é da professora, você faz a releitura preto e branco. Se não for colorida, você faz colorida. Quem for usar canetinha, após contornar, tem que passar a borracha pra apagar algumas linhas que fica. Mas, quem for contornar, realçar com lápis de cor preto, não pode passar borracha, tá bom? Boa aula a todos!